o salve meus amigos traders jr na área bom meus amigos mais uma semana se encerra aí né cara é em que semana em meus amigos eu para fazer um euro dólar gbp cara caminho muito bem de para fazer bastante pontinhos lá e deixe seu comentário abaixo aí cara quando você fez essa semana aí se deu tudo certo porque movimentou bem cara foi difícil mais top aqui nesses pares aqui né gbp eo sd euro dólar né o sdjp y a gente levou um stop que eu postei lá no insta inclusive me sigam lá no instagram beleza é o link aqui abaixo do vídeo churibola então se você é novo aí cara vou comentar um pouco sobre as operações essa semana e vou deixar o posicionamento aí para a próxima semana já beleza vou dar um ajuste outro aqui caso necessário então fica até o final do vídeo aí e bora lá então beleza galera é isso aqui ó vamos lá então sdjp y cara já comentei essas operações aqui né a gente tomou stop aqui se tivesse aguardado esse topo aqui ó um topo relevante tá vendo tivesse aguardado romper ele ó não tinha tomado esse stop cara então fica de alerta aí para vocês por isso que eu sempre falo né quando dá entrada de retomada de tendência que é no 50% do canal de referência sempre falam tá seguro aguarda romper o topo mas é que cara se você olhar bem aqui ó você vê que ele iniciou o mercado aqui bacana né com velas bonitas entendeu então foi por isso que eu entrei nessa operação mas beleza recuperam aqui e aí pegou aqui deixei a quirlinha é pegou no zero zero e virei a mão de novo novo aqui ó deu uma um fechamento lá em 15 pegamos comprado aqui stop abaixo aqui dois níveis e como ele rompeu aqui em cima já até romper no meu 50 aqui já daria tá vendo ó rompeu lá em cima para mim o m15 eu usei isso como subciclo também operação no zero então agora aqui ó eu deixei o tp aqui em cima porque cara eu quero ver como é que vai chegar ali ó nessa região aqui ó nessa região aqui ó quero ver como que ele vai chegar aqui entendeu que se você reparar ó tá vendo o movimento ó será que ele vai vir para romper esse topo então a visão a visão que eu tive aqui para fazer essa operação é testando aqui h1 ok foi basicamente essa daí então se ele chegar com velas pequenas começar a enroscar dá para sair fora fazer parcial e pagar para ver o resto né ou se ele chegar com velas grandes assim ó tá vendo essa vela aqui foi bem bonita cara sinal que os compradores entrou forte que na parada né então pode ser que rompe esse topo então eu vou acompanhar aí cara como eu já tô dentro da operação eu acabei deixando os canais aí os mesmos canais né cara como é que ele já fez essa correção aqui ó voltou pra alta aqui já está a nossa compra próximo ponto de compra aqui é aqui em cima porque ele tá no 50% né 115.349 cara e para venda meu amigo dá para você vender aqui como ele trabalhou bem aqui ó ele perder essa velona aqui ó tem bastante comprador aqui dentro em casa se ele perder perder esse fundo já vai dar dois níveis aqui embaixo 114.628 que é um nível dois nível vão para a venda pô Juninho tem fundo aqui cara subcigo chegou aqui mais ou menos uns 50% testando esse fundo e roscou um trava ordem e paga para para ver até embaixo aqui no semanal possivelmente agora agora aqui meu jovem gbb usb cara gbb a gente pegou várias operações vizinho do talo aqui embaixo né desde o talo mesmo de reverteu a um nível dos níveis reverteu cara lindo aqui a gente pegou protegendo rápido né por causa da tendência que ainda tava tava numa estrutura de baixo aqui né então protegi depois a gente começou a fazer fundos ó tá vendo ó fundos mais altos já expliquei as operações mas aí pegamos compra aqui de novo o próximo ponto você viu quando ele pega a tendência cara ele anda um nível corrige anda um nível corrige que é o que seria os dois canais aqui né no caso um para um nosso que eu citei no outro vídeo aí né essa operação de compra foi a última uma duas três quatro essa foi a quarta né porque que eu saio aqui rápido se eu olhar aqui em 15 cara ó é foi nessa paulada aqui ó ele já fechou lá em cima cara e voltou voltou tudo na mesma hora só aí um um topo outro dois três quatro cinco cara não tá querendo passar lá velho e olhando aqui h1 você vê essa devolvida cara olha só quase 500 pontos aí de devolvida cara então os vendedores não tá deixando o preço passar essa região cara então meu amigo eu não vou ficar brigando com o preço brigando com a tendência aqui ó se tem um topo aqui ele já me deu uma condição aqui daria para ter protegido porque eu fiz aguardei aguardei ó estava segurando bem aqui ó só que eu falei cara bandona é foi lá mais uma vez rompeu esse canal em vermelho aqui para mim e foi agora meu subsciclo agora vou proteger se foi foi se não foi voltou cara pegou no zero beleza faz parte de que já estava voltando tudo até resolvi encerrar a a primeira operação de bater na segunda né eu falei cara pode ser que ele vai corrigir bem aqui agora então vamos garantir esse lucro deu mais 1400 pontos mais ou menos ali né e ainda essa ordem aqui eu acabei pagando para ver né que se ficasse mais uma se ele tivesse uma correção mais ou menos até esses fundos aqui voltar a subir eu carregaria uma ordem ainda nessa foi a ideia mas ele voltou no zero com a quirela né mas show de bola a gente tá fora da operação aqui cara ele já até estar do a venda para nós aqui ó é bem aqui nesse ponto porque é um nível dois níveis tardou a venda aqui para nós na sexta só cara ele tá bem em cima aqui no semanal tá vendo ó porém cara tá interessante porque né ele já enroscou bem né já ficou bem claro aqui para nós que ele nos conhecer nessa região de fundo aqui ó fez topo duplo aqui ó perdeu topo perdeu essa lp também ó como ele já perdeu esse fundo ó tá vendo possivelmente pode fazer esse movimento sem tempo para buscar fundos embaixo então tem que eu tô sempre ligado nisso né nessa nesse desenho aí saco então próximo ponto de venda de venda cara se ele abriu um gap que forte sabe não quer pão grandão aqui em cima e vim descendo forte com velas fortes ó eu vendo aqui no 50 cara essa linha azul esse essa linha magenta ela coincidiu com 50 por cento desse canal aqui certo então dá para usar ela como 50 aqui ó e seria perdendo esse fundo é um pivô ó pivô de baixa entra na continuação do movimento até ele testar aqui você protege a operação essa é uma idéia para venda aqui né ou se ele voltar a subir meu amigo você compra aqui nesse 50 limpar aqui porque ele já trabalhou um pouco aqui né só que se ele abrir ficar trabalhando aqui ó que você sabe que é nível semanal está vendo aqui ó tá nesse estilo e vim com velas fortes aí eu compro aqui que eu considero aqui um nível ficar se ele caminhou pra cima muito possivelmente ele vai tentar que ele testar topa romper para continuar esse movimento saco tô entrando aqui cara mesmo se ele não conseguir romper esse topo ele andar até aqui mais ou menos eu já protejo a operação né essa é a ideia sacou então para compra ficou essas duas esses dois cenários se ele abrir do jeito que tá aqui em cima já andando para cima aí compra mais aqui em cima mil 301.35 910 claro isso tudo sempre olhando a força a força das velas galera isso aqui ó sombra isso aqui passa bastante informação entendeu para você ficar ligado aí entrar em operações mais tranquilo né ó aqui cara se você vê aí já tava fazendo no macro aqui não tava uma tendência bem forte ó topo dupla em cima aí ele começou aquele zigue-zaguezinho de baixa topos e fundos mais baixo tá vendo aqui esse aqui essa essa foi uma correção bacana porque onde ele testou testou nível importante nossa testou 50% do macro nosso sacou é o 50 aqui ó testou lá fez corrigir ó cara será que daqui ele vai engatar a pernada de alta às vezes que a gente que a gente fez lá pegando um fundo aqui ó foi pensando mais ou menos nisso se ele for continuar esse movimento de baixo ele vai vim pelo menos testar esse topo se ele não vim testar ele vai fazer um fundo pelo menos mais alto para tentar vir romper topo para inverter o movimento e fazer um movimentão só tá vendo de alta sacou então é basicamente essa visão que eu tive aqui pro gbp usb meu amigo show de bola e que que eu fiz aqui ó as é os canais tão meio curto cara tá vendo ó porém cara tá um canalzinho aí de 295 pontos quase 300 pontos aqui visualmente ele tá curto né mas é a consolidação que o preço tá me dando você entendeu então eu tô seguindo ela show de bola é como ele já tá olha se você olhar aqui ó tá vendo a topo ó tá testando topo cara ó esse topo aqui ó tem uma região aqui também ó então por que que eu já pensei nessa venda cara olha aqui no h4 uma devolvida de vela bem interessante então tá numa região que compensaria arriscar uma venda aqui porque pode ser que venha uma correçãozinha aqui mais ou menos até essas regiões aqui embaixo para ele possivelmente voltar o movimento de alto que ele subiu forte em cara essa essa paulada que deu aqui ó de tarde se você olhar lá no macro vamos aumentar aqui olha só o movimento semanal engolfou tudo esse movimento inteiro aqui cara então os compradores tão forte na parada aí eu vendi porque deu costurada ali eu já tava na pegada aqui e mete o pau beleza stop acima tô buscando pra ver aqui ó mais ou menos aqui ó eu quero ver com que ele vai chegar aqui né nessa região porque isso pode ser um movimento mais macro assim isso aqui pode ser uma correçãozinha então tô pagando pra ver uma correçãozinha tá a tendência macro ainda é alta é arriscado então pode pode aguardar deixa corrigir cara na hora que ele voltar a subir rompeu dois níveis para cima você pega na continuação desse movimento que ele de qualquer forma ele vai ter que vir para testar esse topo ou fazer um topo mais baixo para cair qualquer forma você já consegue proteger a operação né é essa é a visão que eu tento ver aí para entrar em níveis com segurança ó se ele chegar a testar ali cara eu consigo proteger a operação então aumenta a probabilidade aí é meu favor churibola então como eu tô comprando ainda não tirei o risco da operação cara a venda aí você pode traçar os canais mais ou menos assim ou maior né cara colocar um pouco maior aqui olha aqui nesse topo nesse nesse topo e nesse outro topo aqui ó já daria um canal aí transfere para baixo ainda não estar com a venda se for traçar por esse canal é que como eu só estiguei nessa venda porque ele bateu certinho aqui né em regiões de topo então pode ser que venha uma correção se não vem a gente assume stop vira a mão em cima que cara estamos arriscando uma partezinha do lucro aqui na que a gente fez a semana beleza então a gente tá posicionada não tá pagando sua link abaixo aí para criar a conta aí beleza e a venda ficou ficaria aqui então a romper esse fundo cara 1.14126 como eu já tô beleza vou pagar para ver mas você agora romper esse fundo pagando para ver uma correção mais ou menos até por aqui essas regiões se ele vem até aqui já travo cara entendeu e para compra cara se ele retornar que a tendência de alta você pode comprar 50 por cento aqui 1.14649 tentando buscar o semanal em cima é muito provável que ele vai lidar que fechou muito ficar essa vela cara muito prova que ele pode fazer um teste aqui né olha só tá vendo ele tá aqui no mensal cara por esses fundos aqui ó ele pode fazer esse movimento tá fazendo topos fundos mais altos mas também topos mais baixo qual que é o padrão que você vê aqui ó cara ele estilingou pode ser que ele tá buscando o a resistência desse esse triângulo aqui né para possivelmente depois aqui você buscar um é aquele padrão de venda rompeu dois níveis para baixo pronto aí você vem buscar ele até o próximo nível entendeu que ele não tá empernada né empernada ascendente ou descendente ele tá fulilando aqui no marco sacou galera então é mais ou menos assim que eu pego a visão o ouro cara ouro não tá legal também cara tá vendo tá ou tá a mesma coisa aí né ele tá se afunilando aqui teria que operar aqui cara seguindo esse mesmo padrão esse mesmo viés aí compra embaixo sai em cima vem de cima sai embaixo mas sempre aguardando romper dois níveis lá chegou no seu nível master lá não se acha que vai dar reversão agora voltar dois níveis entre vendido que você pegou o melhor ponto de venda né seguindo que vem acontecendo aqui nos últimos nas últimas semanas beleza então tá vendo ó é uma nhaca não tá pegando a pernada velho tá indo e voltando e voltando foi uma hora e duas horas e três horas eu parei deu aqui um zero zero depois aqui cara ele buscou essa região de fundo tá vendo aqui ó deu um treino aqui de setecentos e setenta pontos eu falei cara vou fazer minha parcial aqui eu não vou sair no zero não aí o resto eu falei para ver tá no zero beleza não ia mais operar mas ele segurou certinho aqui ó nesse fundo de zona neutra e cara será que agora ele vai pegar este movimento cara você entendeu ou pelo menos até aqui ó para fazer uma outra correção essa é a minha ideia por isso já entrei na continuação do movimento que não se tem ali ó tá vendo nem que não for para romper topo e continuar ele testa lá isso daí já me dá a condição de parcial e e proteger a operação e sair fora no zero né se ele voltar muito entendeu então sempre baseado nisso daí agora aqui no cara os canais cara tão tão até que legal estão respeitando aqui ó próxima compra cara daria aqui ó um nível também já trabalhou bem aqui ó um nível dois níveis já daria na abertura mas se ele abrir ficar trabalhando aqui dentro eu nem compro aqui cara agora agora próximo nível 1811.73 ou próximo topo né 1815.78 perdendo esse topo anterior aqui ó vamos ver como é que ele vai reagir pelo que a gente viu aqui no semanal cara como que ele fechou essa semana tá vendo ele nem chegou nos 50 por cento dessa vela na vermelha tá vendo mas ele já quase beirou aqui olha esses outros testes aqui embaixo então vamos ver se ele vem pelo menos buscar o topo dessa vela aqui ó então tá estranho prefiro ficar de fora quando tá assim gostoso quando ele tá em uma tendência clara né cara na dúvida meu amigo não opera não operar também é operar você tá protegendo seu capital beleza então fica assim cara para venda agora ele romper esses fundos aqui embaixo 1794.649 aquele negócio fica ligeiro com aquela risca embaixo tem chama até ali também né se vender aqui meu amigo se ele chegar aqui você já protege você comprou aqui nesse 50 por cento que eu falei chegou nessas regiões importantes já protege aqui o arisco né cara faz uma movimentação meio braba beleza meus amigos não quero me estender muito no vídeo cara é foi mais para mostrar para vocês é um pouco das operações e como que eu já me posiciono para a próxima semana para iniciar a próxima semana aí de operações de de bola então pega o seu para aí meu amigo para que você opera aí é replica o que eu fiz aqui olhando no maca volta para dar um faz seus canais em 15 a gente só aguarda agora a abertura do mercado lá no domingo e vai aguardando esses rompimentos onde a gente definiu aí e show de bola beleza vou deixar os links aqui abaixo para vocês criar conta aí na primos daquela força para o canal aí show de bola e eu vou deixar o link do treinamento cara para a galera que está com dificuldade nesse início aí chama nós no instagram lá se tiver alguma dúvida sobre o treinamento na troca uma idéia beleza meus amigos então é isso peço desculpa não ter lançado o vídeo ontem mas está aí dá tempo de vocês ir e assistir aí né até amanhã tem que tá isso aqui ó é o estudo de domingo é análise de domingo né é tem que tá que só que pronto na hora que fecha o mercado até domingo à noite naquela hora que abre o mercado aí né beleza meu jovem então é isso deixa aquele like deixa aquela dúvida se eu não comentei alguma coisa e se inscreva no canal cara dá aquela força para nós compartilhar os vídeos aí achar chegar aos 10k show de bola então é isso grande abraço bom final de semana e vamos que vamos